Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu queria te fazer uma pergunta Um dos pontos que te deu uma exposição muito grande Foi a Copa Desimpedidos A Super Copa Desimpedidos De toda aquela galera que está ali Tem muito perna de pau Você como goleiro Você enfrentou muitos caras diferentes Tem algum ali que você fala Esse aqui até que o cara é bom O cara é diferente Na verdade tem muitos Um número razoável Se a Super Copa tem 10 para cada time São 8 times, tem 80 maluco Cara, uns 15 ali dá para fazer alguma coisa Vou te dar um exemplo Eu faço até por ordem de chamada De nível técnico Se você consegue colocar ele em forma Tipo assim, treinamentos do dia a dia Irmão, ele joga em qualquer clube do Brasil Seja campo, seja futsal Seja salão Salão é a vibe dele, mas se quiser jogar no campo Ele também joga também Hoje eu vejo nele, por exemplo, qualidades técnicas Que eu não vejo em ninguém Nem no campo, nem no futsal, nem no futsal Ninguém tem os recursos que ele tem É embaçado Vitor Lô Moleque talentosíssimo E novo ainda Você fez 18 agora, é muito Moleque tentou também Acho que base do Palmeiras Base do Bahia Deu umas rodadinhas aí Só que é um moleque Tipo assim É um bom vivã É um moleque que tipo assim Tem de tudo Muito fácil Tem a hype Tem todas essas coisas Que tipo assim Não vai perder o seu tempo Pensando em correr atrás de futebol E passar uma semana de treinamentos Com jogo, com viagem É um cara que não precisa Até teve um momento que ele gostaria Pelo que eu entendi Pelo que a gente conversou Mas não condiz com o estilo de vida dele E ele mesmo entendeu Que tipo assim Cara, isso aqui que eu faço Já é muito bom Eu não preciso Seria só um negócio pra falar Que eu joguei O Vitor Lô É que o Na narração Tavam falando que Tava jogando de fralda Não, é esse É o irmão dele É o Caio Lô Que também é bom Só que aí já entra mais o problema Da parte física Mas que se cuidar legal Também dá pra sair um caldo ali Não vou falar que jogaria Numa série A Mas sai um caldo de jogador ali Tranquilamente Tem técnica Sabe proteger bem Tem recursos pra tal Beleza Lucaneta Vitor Lô Caio Lô Juninho Manela Extremamente competitivo Extremamente determinado Se entrega em tudo que faz Esse cara já era assustador No YouTube No sentido assim A gente fazia Três, quatro vídeos Em cada dia de gravação A gente achava muito Ficava no sol Pulando, chutando Tava cansativo Esse cara era Cinco, seis vídeos Todos os dias Rapaziada Acabamos aqui Amanhã tem mais Todos os dias da semana Ele é um animal de trabalho Isso eu acho admirável Chega até o ponto De parecer exagero Mas é admirável É um cara Quem tem essas qualidades Faz o que quiser na vida Ele tem essas qualidades Deixa eu ver O Henrique Japa Também não posso deixar de mencionar Já foi profissional Inclusive Jogou futsal Aqui na Europa E tudo mais Então se prova por si só Porque chegou E aí o barato que eu falo Que eu falei umas duas vezes E os caras acham que é piada O Ninja Poderosíssimo Se ele quisesse ser um goleiro profissional Ele seria tranquilamente Ele tem a altura Que é o mais difícil Que é genética Ele tem a ambição de atleta Ele é um cara competitivo Tipo assim Agora ele é mais brincalhão e tal Mas é um brincalhão Que não quer perder O Ninja agora pra internet Mas o cara quando jogava basquete Era o Douglas Viegas O cara era um profissional Ele jogou NBA Já foi um atleta profissional Entendeu Em outro esporte Mas foi E ele tem fundamentos técnicos Tipo assim Pra você ser goleiro Você precisa fazer uma certa Uma certa lista de movimentos E ele sabe fazer esses movimentos E ele faz E depois ainda tira um sarro Então tipo Se quisesse Dava Dava pra sair um caldo de goleiro Ele também Nisso daí já foi o que? Uns seis caras É, por aí Puta mano Se eu pegar Cara, até o Joselito Joselito seria um baita de um zagueiro Porra Nossa senhora Olha lá Sério Cara É que o Joselito Imagina Quando eu fui jogar esses rolês Eu precisava orientar alguns caras aqui E acolar Ele eu não precisava Ele sabia exatamente o que fazer Caralho Se eu falava uma coisa assim Joselito vem mais pra cá É muito Posicionamento Cruzamento Cruzamento fora da área Era um cara que sabe O que você está fazendo Não é um cara novo Na bola Nem pra quem está jogando pelada É um cara muito consciente Rude Um baita de um lateral Se tivesse a disposição física E ele mesmo assim Nas condições que ele está hoje Ele faz tranquilamente Mas um acompanhamento físico Seria lateral de jogar E joga a Varza também Seria lateral pra jogar campeonato Porra Rude Rude é muito bom Das condições que ele está hoje Não sabia Pô que legal Então tipo Tem caras ali Que eu já falei até Pros caras da NWB Da empresa do desimpedido Se pegasse essa turma Cara Monta um time 11, 12 14 caras Isso porque eu não falei Do Tulinho Que é um baita volante O Fred jogou lá no Magnus O caso do Fred É um caso Particular O Fred não é ruim E dá pra tirar Um caldo de jogador Mas o caso do Fred É mais convicções Sim Tipo assim O jogador tem que ter Certas leituras O Fred Às vezes não as tem Porque ele vai pelas convicções Posso abrir na esquerda Posso abrir na direita Não Eu vou abaixar a cabeça E dar um pau no gol Estou no meio de campo Vou dar um pau no gol Tiago Ribeiro Estou aberto na direita Tem o outro lado Vou dar um pau no gol Uma hora eu vou fazer Isso pra mim é chato Mas ele tem as leituras Se ele quisesse Até acho que quase surgiu A possibilidade de ele ir pro campo Fazer um conteúdo também Mas dava também Entendeu? Mas esses caras que eu mencionei Todos Cara Sai coisa boa daí O Lucaneta no topo Se pega essa turma E dá um rolê pelo Brasil Nossa mano Você se diverte A molecada acompanha Porque é uma coisa Que eu brigo muito com os caras Pega essa turma do YouTube O cara que tá lá em Juazeiro Na Bahia Ele não vê esses bonecos Ele vê só no YouTube Se você levar esses caras Pra Salvador Eu não sei quanto Que é geograficamente A distância de Salvador Até Juazeiro Se você levar os caras Pra Salvador O cara vai sair de Juazeiro Ele vai de charrete Vai andando Vai de carro Vai de moto Vai de mobilete Ele vai pra ver esses caras Aproxima desses malucos Acha um jeito de fazer A coisa Financeiramente Se bancar De passagem Essas coisas Mas leva Dá pra fazer Vai dar o dobro da audiência Vai dar o dobro Porque os caras É carentes de atenção Sai desse grande centro Também justamente Pra disseminar E pra começar A fazer as coisas Ficarem mais comuns Em todo lugar do Brasil Total O barato mais da hora Você vê o Luva de Pedreiro Porra O cara que veio De onde veio Os moleques Todo lá do bairro Tá levantando Arroba cruzador Do Luva É o moleque Que cruza as bolas Pra ele Ele tá bombando Instagram Que legal Estão falando do goleiro Do moleque Que é bom também Que só mostrou Os gols dele Mas tem vários vídeos Que o moleque Tá pegando pra caramba Ele jogou Acho que uns vídeos Também Do moleque Dando umas pontes Mano Insana no ângulo E mais corajoso ainda Porque ele dá pontes Muito boas Bem tecnicamente Na terra Na terra De margar curto Jotinho Na terra Cai e quebra um braço Tá ligado É o risco que corre Mas o moleque Dá pra sair alguma coisa ali Imagina se o moleque Jogando no campo É uma cama Que ele vai estar se jogando Total Ele falou vários nomes Que praticamente Eu não imaginava Isso Eu ainda esqueci alguns Eu falei Faltou falar do Tulinho Tulinho é um brilhante volante Foot black Porra, polivalente pra caramba Dá pra sair um caldo Precisa melhorar a parte técnica ali Mas, pô, fisicamente É um vigor absurdo Se eu mandar ele correr 90 Os 90 minutos sem parar Ele vai correr os 90 sem parar Pô, que legal Tem vários casos específicos Que dá pra citar Tchau 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 Tchau